Cara, preste atenção, o MMC cai na Vunesp, vai cair no TJ de São Paulo, e se tu dominar, tu vai estar na frente de muita gente. Olá, eu sou o Renato, um dos criadores aqui do canal Matemática pra Passar, que hoje consta com mais de 588 mil inscritos, e do site Matemática pra Passar. E nesse vídeo eu vou te ensinar os dois modelos de MMC que a Vunesp cobra e que vão cair no TJ de São Paulo. Então vem comigo, que no caminho eu te conto. Agora, vamos começar, galera. Você vai viver, vai vivenciar nessa aula o método MPP, que é o quê? O método direto ao ponto, sem enrolação, mostrando o que tu precisa. Como é que a gente faz? A gente vai te dar a teoria e já vai pra prática, tá? É um dos pilares do método MPP, porque você vê muito por aí teoria, teoria, teoria no final dos exercícios, e tu sai daquela aula pior do que você entrou. Então vem comigo, que tu vai sair muito melhor. Primeira coisa, mínimo múltiplo comum. Quem é o mínimo múltiplo comum é o famoso MMC. Qual é a definição de MMC? É bom saber a teoria, a definição, pra praticar. O mínimo múltiplo comum, o MMC, entre números inteiros, é o menor número, também inteiro, que é múltiplo de todos esses números ao mesmo tempo. Então o MMC, como o nome já diz, é o mínimo múltiplo comum. É o menor número que é múltiplo de todos eles. Essa é a teoria. Beleza? Ah, beleza, teoria. Tá tudo lindo, Renato, mas aí chega na hora da prova, você não consegue desenvolver. Pra isso, o método MPP vem aqui, ó. Aplicando e aprendendo com o método MPP. Agora a gente vai aplicar, vai aprender como fazer. Beleza? Só que antes de tudo, não adianta, você tem que aprender a encontrar o MMC. Como assim? Vamos supor que você queira encontrar o MMC de 12, 15 e 18. Calma aí, ficou horrível. 12, 15 e 18. Você quer encontrar o MMC desses caras. 12, 15 e 18. Aí você, meu Deus, como é que eu vou fazer isso, Renato? Jesus, me salva. Olha pra cá. Como é que tu vai fazer o MMC de 12, 15 e 18? A gente tem três maneiras de você fazer. Mas eu vou te ensinar aquela que tu vai usar pra prova. Não vou ficar te enrolando, tá? Se você quiser aprender todas, eu coloquei aqui embaixo o nosso módulo gratuito de matemática básica, que tá aqui no YouTube. E no nosso curso tem um módulo de matemática básica muito mais completo, porque a gente te leva do básico ao avançado. Agora vamos lá, galera. O MMC, você vai armar um do lado do outro e vai dividindo pelos números primos. Renato, eu já não lembro mais o que é um número primo. O número primo é aquele que é divisível por um e por ele mesmo. Quais vocês precisam saber? 2, 3, 5, 7, 11, tá bom? Sabendo 13, sabendo esses, já vai te ajudar. Também, nesse módulo de matemática básica gratuito, tem uma aula que nós falamos sobre números primos. Então assistam quando acabar aqui pra você evoluir. Não adianta você querer aprender algo mais avançado se tu não sabe a base. Agora vamos lá. Tu vai dividindo aqui só pelos primos. O 2 dá, aqui fica 6. O que não dá pra dividir, você repete. E aqui vai ficar 9, beleza? Agora eu vou por 2 de novo. Aqui é 3, 15 e 9, beleza? Eu vou agora por quem? O 2 não dá pra dividir ninguém. Então eu vou por 3, lembra? Reparou aqui? Eu dividi o 2. Só o 6 que deu pra dividir por 2. Então os outros você repete, tá? O 3, divide todo mundo. 3 dividido por 3 dá 1. 15 por 3 dá 5. 9 por 3 dá 3. Agora eu vou por 3 de novo. 1, 5 e 1. Beleza? E agora eu vou por 5. Vai dar 1, 1 e 1. Chorebola? É isso. Agora, pessoal, pra achar o MMC é só eu multiplicar. Simples assim. 5 vezes 3, 15. Vezes 3, 45. 90, 180. Então, qual é o MMC de 12, 15, 18? 180. Esse é o menor múltiplo comum deles. 180. Chorebola? Agora que nós aprendemos a encontrar o MMC, nós vamos aprender como cai na prova. Por quê? Você sabe. Na prova, você vai até ter que fazer o MMC de 12, 15, 18. Só que vai tirar de um texto. E esse é o grande problema. Você até sabe encontrar o MMC, só que você não sabe interpretar o problema pra chegar. Não é verdade? Na maioria das questões, você sabe a parte algébrica, se você estudou, mas não te ensinaram a interpretar. Então é isso que nós vamos fazer agora. Vamos lá? Pessoal, simples assim. São dois modelos que caem de MMC em prova. Tá bom? O primeiro modelo, esse aqui, é o que mais cai. É o que mais cai. Tá? Qual é o modelo 1? A questão vai te passar essas três ideias. Escuta o pai, que a questão vai passar essas três ideias. Qual é a primeira ideia? Tanto e tanto tempo. Segunda ideia. Num instante, eles vão estar juntos. E terceira é sempre uma perguntinha. A próxima vez que vai acontecer. Renato, pode acontecer de ele não me dar as duas ou dar uma? Gente, quando é MMC, ele dá as três. Escuta isso. Ah, e se não der? Aí é outra coisa. Vamos falar de MMC. Tá bom? Quando dá os três, é MMC. Choribola? Tanto e tanto tempo. Num instante, juntos. Próxima vez que vai acontecer. Renato, isso não está fazendo muito sentido pra mim agora, nesse momento. Então vem comigo pra fazer sentido. Agora que começa o método MPP. Ele é dividido em três pilares. E o primeiro pilar dele é o método dos 50. Por quê? Nós dividimos o método MPP em três pilares, porque num pilar você aprende a interpretar as questões. No outro, tu aprende a estudar de maneira correta, saber o que usar, depois que tu interpretou. E o outro pilar, você faz o que? Você aprende a ganhar tempo, sem ficar perdendo tempo, indo direto ao assunto. O primeiro pilar é o método dos 50, que é onde você aprende a interpretar. E é muito simples. Sublinhar pra interpretar. Mas, Renato, por que o nome é método dos 50? Porque só de ler o problema, você já resolve 50% dele. Porque 50% da questão consiste em você identificar o que ele quer interpretar. Então, vamos lá. Um ônibus chega ao terminal rodoviário a cada quatro dias. Um segundo ônibus chega ao terminal a cada seis dias. E um terceiro a cada sete dias. Numa ocasião, os três ônibus chegaram ao terminal no mesmo dia. A próxima vez em que chegarão juntos novamente ao terminal, ocorrerá depois de... Olha as três ideias aí. Qual é a primeira ideia? Tanto e tanto tempo. Olha pra cá. A cada quatro, a cada seis, a cada sete. Tanto e tanto tempo. Primeira ideia, ok. Vai fazer um checklist. Checklist, ó. Primeira ideia, ok. Beleza? Vou marcar. Segura ideia. Num instante, eles estão juntos. Ó, numa ocasião, os três ônibus chegaram ao terminal no mesmo dia. Opa, segunda ideia. Num instante, estão juntos. Checklist. Terceira ideia, a próxima vez em que chegarão juntos novamente. Ó, perguntinha. A próxima vez que vai acontecer. Opa, meu checklist deu nos três. Então, o problema é de MMC. Aprendeu a interpretar. Aí entra o quê? O R, estudar, revisar e exercitar. Eu acabei de te ensinar a fazer o checklist. Na hora da revisão. Pra você aprender, montar o seu resumo. E já saber o que fazer. Por quê? Uma vez que tu sabe que o problema é MMC. Você vai ter que achar o MMC de quatro, seis e sete. Olha como tudo funciona. Quatro, seis e sete. E aí vem a técnica vinte e oitenta. Que é o terceiro pilar. Vinte por cento na teoria e o oitenta no exercício. Que é o que a gente está vivenciando. Beleza? Quatro, seis e sete. Então, vamos lá. Agora, vou dividir por dois. Aqui dá dois. Aqui dá três. Aqui dá sete. Não deu, repete. Por dois, aqui dá um. Aqui dá três. Aqui dá sete. Por três, aqui dá um. Aqui dá um. Aqui dá sete. Beleza? E por sete, fica um, um e um. Show de bola? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar geral. Sete vezes três, vinte e um. Vezes dois, quarenta e dois. Vezes dois, oitenta e quatro. Ou seja, isso acontece a cada oitenta e quatro dias. Ou seja, de oitenta e quatro em oitenta e quatro dias, eles voltam a se encontrar no terminal. Beleza? Essa é a minha resposta. Tranquilo? Bora fazer mais um exemplo para a gente fixar usando a mesma técnica que tu vai usar em tudo quanto é questão. Método dos cinquenta. Vem comigo. Como é que funciona o método dos cinquenta? Muito simples. Vem cá. Ó. Numa frota de veículos, certo tipo de manutenção é feito no veículo A a cada três dias. No veículo B a cada quatro dias. No veículo C a cada seis dias. Inclusive aos sábados, domingos e feriados. Se no dia dois de junho de dois mil e três foi feita a manutenção dos três veículos, a próxima vez em que a manutenção dos três ocorreu no mesmo dia foi, hein? Galera, checklist. Tanto e tanto tempo. A cada três, a cada quatro, a cada seis. Num instante juntos. No dia dois de junho os três estão juntos. A próxima vez que vai acontecer. Checklist. Acabou, velho. MMC. Renato, mas eu estou enrolado com esse negócio do dia dois de junho. O que é que tu vai fazer, família? Tu vai deixar o dia dois de junho aqui. Aqui quietinho. Beleza? Vai deixar o dia dois de junho quietinho. E de qualquer forma, você vai ter que achar o MMC. Então vamos achar o MMC de três, de quatro e de seis. Beleza? Vamos achar o MMC de três, quatro, seis. Vamos lá. Quem divide aí o dois, né? Aqui fica três. Aqui fica dois. E aqui vai ficar três também. Por dois. Aí fica três. Opa. Calma aí. Deixa eu apagar. A brincadeira vai ficar três, um e três. Beleza? Por três. Aí vai ficar um, um e um. Show de bola? Agora o que eu tenho que fazer? Multiplicar todo mundo. Ou seja, três vezes dois, seis vezes dois, dois. Lembrando que o intuito do MMC é deixar todo mundo um no final. Então isso acontece a cada doze dias. Beleza? Tudo lindo? Isso acontece a cada doze dias. Agora, pessoal, o que você vai fazer? Você vai pegar a data que você tem. Deixa eu apagar aqui. Foto torto. Você vai pegar a data que você tem, que é dois de junho. E daqui a doze dias. Ou seja, tu vai somar doze dias. O MMC você soma. Por quê? Hoje é dois de junho. Vamos supor. Daqui a doze dias vai ser que dia? Quatorze. Doze mais doze dá quatorze de junho. Beleza? Quatorze de junho. Tá aí a resposta. Beleza? Então, foi no dia quatorze de junho que isso aconteceu. Tudo lindo? Tá emocionado, né? Tá conseguindo entender. Questões assim caíam em várias provas. Você faz qualquer prova da VULESP, isso cai. E tu ficava perdido. Agora não mais. Então, esse é o modelo um. Agora nós vamos aprender, galera, o modelo dois que eles cobram. Qual é o modelo dois de MMC? MMC cai dessas duas maneiras. Fora isso, ele te mostra a ideia do múltiplo. Mas as questões mais complicadas você mata com esses dois modelos. Modelo dois. Passa uma ideia de contagem. Uma ideia de estar contando. E sempre com sobra ou sem sobra. Sem sobra ou ele fala ou não fala nada. Tá bom? Já vai fazer sentido para você acompanhar. Não fala nada. Beleza? Então, vamos lá. Comigo. Método dos cinquenta de novo. Se liga. Método dos cinquenta de novo para a gente não errar. Maravilha? Vem comigo. Vem comigo. Ó. Num saco de bolinhas de Rude, Fernando notou que elas poderiam ser divididas em grupos de dois, ou em grupos de três, ou em grupos de quatro, ou ainda em grupos de cinco. Sem que houvesse sobras. Sem que houvesse sobras em nenhum desses tipos de divisão. Esses sacos podem conter um número de bolinhas igual a... Tá perguntando quanto o saco pode conter. Então, vamos lá. MMC. Já viu, ó. Deu a ideia de contagem. Checklist. Ideia de contagem. Grupo de dois, grupo de três, grupo de quatro, grupo de cinco. E aqui ele fala sem que houvesse sobras. Então, é contagem. Sem sobra. Checklist. Acabou, velho. Em MMC. Como seria com sobra? Eu vou ensinar no próximo. Vamos aprender aqui devagar. Então, sem sobra. O sem sobra, ele também poderia ter falado... Não ter falado nada. Só ter falado grupo de dois, três, quatro, cinco e vai embora. Aí tu já assume que é sem sobra, tá bom? Mas a maioria das questões, eles falam com sobra ou sem sobra, tá? Ele já vai ver o com sobra. Fica noiado, não. Vem comigo. Então, tu vai achar MMC de dois, de três, de quatro e de cinco. Show? Vai achar MMC deles. Aí, vamos lá. Comigo, por dois, aqui dá um, aqui dá três, dois e cinco. Beleza? Vai dividindo. O dois divide de novo. Eu vou por dois. Aqui dá um, dá três, dá um e dá cinco. Beleza? Por três, um, um, um e cinco. E para finalizar por cinco, todo mundo um. Beleza? Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou multiplicar geral. Cinco vezes três, quinze, trinta, sessenta. Ou seja, pode conter sessenta bolinhas. Beleza? Pode conter sessenta bolinhas. Agora, vocês têm que tomar cuidado com uma coisa. Por quê? Algumas questões, você vai fazer uma prova que é múltipla escolha. Aqui, se ele falar, esse saco, ele poderia falar que sim. O menor número de bolinhas, né? O menor número de bolinhas que esse saco pode conter, né? Deixa eu botar aqui. Que esse saco pode conter é igual a, né? Um exemplo. Aí, o menor número, galera, o menor número é esse aqui. O menor número são, é sessenta. Beleza? Show? Essa seria a resposta. O menor número já é o MMC ali, o que você acha. Agora, como ele falou, esse caso pode conter o número de bolinhas igual a, pode conter igual a sessenta e pode conter também os múltiplos, tá? Os múltiplos de sessenta. Qualquer múltiplo de sessenta vai atender a minha brincadeira, tá? Por que qualquer múltiplo de sessenta vai atender a minha brincadeira? Por que se eu pegar aqui, ó, sessenta. Sessenta vezes dois. Como é que eu acho múltiplo? Eu pego o número e vou multiplicando por número inteiro, por dois, por três. Sessenta vezes dois é cento e vinte. Então, se nas opções tivesse cento e vinte, seria a resposta, tá? Ou então, poderia ter sessenta vezes três, cento e oitenta. Ai, meu Deus, confundiu minha mente, Renato. Se nas opções a letra A fosse sessenta, a letra B cento e vinte e a letra C cento e oitenta. Dessa maneira que ele pediu, não vai acontecer isso. Só vai ter uma. Porque senão, a questão deve ser anulada. Agora, quando ele pedir o menor número, aí já é o MMC, a única coisa. Ah, e se ele pedir o maior? Não dá, porque sempre que tu pensar num número, vai ter um maior, tá legal? Então, ou ele vai pedir do jeito que tá ali, esse saco pode conter, olha, ele não tá falando, pode conter. Falou e pode conter, se tiver os sessenta, tu marca, senão, tu acha os múltiplos. Agora, se ele falar o menor número de bolinhas, já é o próprio MMC ali, tá legal? Pra ficar bem claro isso, a nota da pausa, anota isso, tá bom? Entra também no nosso grupo do WhatsApp, das aulas do TJ São Paulo, grupo VIP exclusivo. Eu vou mandar o resumo lá no grupo, o resumo com todas as anotações aqui da aula, eu vou salvar e vou mandar. E também, você vai ficar por dentro de tudo aqui, beleza? Além disso, eu vou mandar um desafio lá pra quem tá no grupo e amanhã, 9 horas, a gente vai botar a solução, valeu? É só, o grupo é exclusivo, o desafio pra quem tá no grupo. Vamos lá, próximo. Ó, método dos cinquenta. Quem é aluno, fica tranquilo, porque isso tudo vai entrar no teu curso lá. Então, relaxa, quem já é aluno do nosso curso pro TJ de São Paulo, já entra tudo lá, bonitinho. Além de ter, MMC são cinco aulas, tá? Cinco aulas só falando de MMC. Então, assim, aprender ou aprender. Vamos lá, ao arquivar N relatórios, o auxiliar administrativo verificou o quê? Agrupando uns de seis em seis, ou de nove em nove, sempre sobravam, ó, ó, três relatórios, tá? Um colega avisou de que essa quantidade era mais que cento e quinze e menos que cento e quarenta e seis. O valor de N é igual a... Aí você, nesse momento, vira pra mim e fala, meu Deus! Como é que eu vou fazer isso, Renato? Então, olha só, ele quer o N, o N, deixa eu botar aqui, o N é o total, correto? Sendo que ele é mais que cento e quinze e menos que cento e quarenta e três, cento e quarenta e seis. É um total que está entre cento e quinze e cento e quarenta e seis. N é um total que está entre cento e quinze e cento e quarenta e seis. E aí, galera, o que aconteceu aqui, ó? Deu a ideia de contagem, grupo de seis e seis e de nove e nove, com sobra. Sobravam três relatórios, checklist, então eu vou ter que achar o MMC. Mas, Renato, e esse total entre cento e quinze e cento e quarenta e seis? Filho, foca no que tu tem que fazer agora. Achar o MMC de seis e nove. Se ele falar seis em seis e nove e nove, você faz de seis e nove, tá bom? Achar o MMC de seis e nove. Primeira coisa que você tem que fazer, preste atenção, para de fazer o que tu está fazendo e me dá atenção, tá bom? Por dois, aqui vai dar três, aqui vai dar nove. Por três, aqui vai dar um, aqui vai dar três. Por três, um e um. Show de bola? Agora a gente vai multiplicar geral. Ou seja, três vezes três, nove, vezes dois, dezoito. Show de bola? Então, dezoito. Agora, pessoal, presta atenção. Esse tipo de questão é muito comum, ele falar que o total está entre alguém. Quando ele fala que o total... Deixa eu fazer uma divisória aqui. Quando ele fala que o total está entre alguém, o que vocês vão fazer? O que você vai fazer? Você, ele falou que o total está entre alguém. Você vai ter que achar isso aqui, ó. O total, já vou botar direto. Toda vez, sempre ou só toda vez. Só toda vez. Para de fazer o que está fazendo e anota o que eu vou falar agora. Toda vez que você, que o total estiver entre alguém, o total vai ser um múltiplo do MMC. Tá? Um múltiplo do MMC. Como ali tem o que sobra, né? Mais o que sobra. Beleza? O total vai ser um múltiplo do MMC mais o que sobra. Beleza? Então, deixa eu apagar aqui. O total vai ser um múltiplo do MMC mais o que sobra. Como assim, Renato? Um múltiplo do MMC. Você vai ter que encontrar qual múltiplo do MMC está entre 115 e 146. Mas, Renato, se tiver mais de um, sempre só tem um. Tá bom? Então, relaxa. Você vai ter que encontrar qual múltiplo do MMC está entre 115 e 146. No momento que você encontrar, você vai somar aquilo que sobrou. Deixa eu de bola. Então, vem comigo aqui. Vem cá. Ó. Ah, eu quero esse resumo. Entra no grupo. Eu vou liberar quem estiver lá no grupo do WhatsApp. Tá bom? Então, vem comigo, galera. Múltiplo do MMC. Você vai começar aqui, ó. Na unidade. 18 vezes 2. Quanto é 18 vezes 2? 36. Cara, 36 está entre 115 e 146? Não. E aí, tu vai na unidade, cara. Não se estresse, ó. 18 vezes 3. 54. 54 está entre 115 e 146? Não. Pô, Renato, vamos subir um pouquinho, né? Vamos para o 5, porque já está longe. 18 vezes 5. Quanto dá 18 vezes 5, meu filho? 18 vezes 5, isso daí vai dar 90. Está entre 115 e 146? Não. 18 vezes 6. Quanto é 18 vezes 6, galera? Vamos lá. 18 vezes 6. 108. Está entre 115 e 146? Não. Agora, vamos lá. 18 vezes 7. Quanto dá 18 vezes 7? Isso daí vai dar 126. Opa! 126 está ali. Está ou não está? 126 está ali. Opa! 126 está ali. Ele vai dar a resposta. Agora, para eu encontrar o total, o que eu vou ter que fazer, família? Vou ter que pegar esse múltiplo do MMC que eu achei e somar aquilo que sobra. Mais 3. Então, o total, galera, vai ser 129. Acabou. Zero trauma, 129. Matou a questão. Show? Zero trauma, zero trauma, zero trauma. Sem quiri, quiri, cocó, cocó. Você matou a questão. Beleza? 129 é a resposta. Maravilha, maravilha, maravilha. Repara. A gente só soma o que sobra no final. Ficou bem claro. Beleza? Anota isso. Show. E agora, vamos fazer umas questões de prova. Já que nós já aprendemos aquilo que eu preciso. Vamos lá. Questões de prova. Recapitulando o que nós aprendemos antes da gente partir para as questões de prova, porque é isso que tu tem que fazer, revisar mesmo, montar as tuas anotações, o resumo, e aí vai para as questões. Porque a nossa aula é assim. Um bloco para teoria, às vezes dois, quando necessário, e o resto tudo de exercício. Beleza? Desses cinco blocos que eu falei que tem no nosso curso de MMC, provavelmente um é de teoria, o resto é tudo exercício. Um, dois, um e meio, geralmente assim. Beleza? Agora, vamos lá. Aprendemos o que é o MMC. E fomos aprender o método. Você está vivenciando o método. MMC, MMC. Então, é isso que você é capaz de aprender. Você está vendo que você é capaz, desde que você tenha um método estruturado, passo a passo, que te leve do básico, avançado, te pegue pela mão. É isso que a gente faz. Modelo dois. Médio dos cinquenta. Resolvi. Agora, eu vou fazer as questões de prova. Vamos lá? Vamos fazer umas questõezinhas de prova aqui. Ó, questãozinha da Vunés, prefeitura de Sorocaba, método dos cinquenta na veia, assim, bora. Ó, se liga. Método dos cinquenta na veia. Vamos lá. Ó. Carmen, Ana e Cleonice executam a mesma tarefa, mas intervalos de dias distintos. Dependentemente de um dia ser um final de semana ou um feriado. Carmen executa essa tarefa de três em três dias. Ana, de quatro em quatro dias. Eu acho que se você prestou atenção na aula de verdade, já está sentindo um cheirinho de MMC. Cleonice, né? Ana, de quatro em quatro. Cleonice executa essa tarefa de seis em seis dias. Domingo da semana passada, ó. Domingo da semana passada. Todas elas executaram essa tarefa, ó. Tanto e tanto tempo no estante juntos. Logo, o próximo dia em que elas executarão essa tarefa, o mesmo dia, será uma... Ai, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Primeira coisa, galera. É MMC, correto? Se é MMC, o que eu vou fazer? Eu vou achar aqui, ó. Vamos lá. Três, quatro e seis, beleza? Três, quatro e seis. Então, vem comigo. Eu vou aqui, ó. Por dois. Aqui dá três, dá dois e dá três, beleza? Por dois, três, um e três. Por três, um, um e um. Churibola? Agora eu vou multiplicar. Três vezes dois, seis, vezes dois, doze. Ou seja, isso vai acontecer a cada doze dias, beleza? A cada doze dias. Aí você, ai, meu Deus, como é que eu vou fazer, Renato? Ele falou que aconteceu num domingo. Aconteceu num domingo. Como é que eu vou saber o próximo dia? Vai ser daqui a doze dias. E aí tem uma maneira muito simples. Você vai pegar, pra você saber, já vai direto, quando for dia de semana assim, tá bom? Pega esse bisu. Você vai pegar doze e vai dividir por sete. Ué, por que eu vou dividir por sete? Porque a semana tem sete dias. Então, quando for no dia da semana, você faz assim. Pega o EMMC. Você pode somar doze dias ali, tá bom? Pode somar. Daqui a sete dias é domingo, mais cinco dias é seis. Dá pra fazer de cabeça. Mas imagina se fosse muito grande. Você ia fazer assim, ó. Você ia pegar o doze e dividir por sete. Isso daí vai dar um e resto cinco. Beleza? Aí você olha pro resto e vai mais cinco dias. Domingo. Vamos cinco dias. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Ou seja, vai acontecer na sexta-feira. Beleza? Isso daí vai acontecer na sexta-feira. Zero trauma. Isso vai acontecer na sexta-feira. Tudo bem? Qual gabarito letra E? Então, vamos lá. Você tem duas maneiras de fazer. Primeiro, aconteceu no domingo, não foi? Daqui a doze dias. Pensa comigo. Mais sete dias é domingo de novo. Pô, mais cinco dias, domingo. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Cheguei a sexta-feira. Mas se for muito grande esse lance de dito, pega o número de dias, no caso do MMC que é doze, e divide por sete. Por que sete, Renato? Porque a semana tem sete dias. O resto, ele vai te mostrar quantos dias você vai à frente. E aí, o resto foi cinco. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Matou dessas duas formas. Choribola. Eu prefiro a segunda, porque se o MMC fosse maior, eu conseguiria resolver mais fácil. Beleza? Zero trauma. Cara, se tu tá curtindo e tá aprendendo, olha o caso da Ana Lúcia, nossa aluna da TRI de MPP, que é o curso mais completo do país. Assistindo algumas aulas pelo YouTube, percebi que o método do MPP é o mais simples e descomplicado. Diferente de tudo que já tentei. É o caminho que eu preciso. Gostei principalmente da forma como vocês explicam. Se tivesse tido professores assim, desde o início, certamente não teria tanta dificuldade de matemática. Minha mente está mais aberta com as poucas aulas que já assisti. Creio que terei o resultado que tanto espero, aprender matemática. Então, é pra Ana Lúcia, muito obrigado. E é pra isso que a gente está aqui, pra você aprender matemática. A TRI de MPP, se tu não sabe, cara, é o nosso curso mais completo. Com o curso, tu se prepara para qualquer concurso. Então, você tem duas escolhas se você está vendo esse vídeo. Se você quer se preparar para vários concursos, estuda pela TRI. Entra aqui, o Júnior vai colocar, ou envia mensagem aqui nos comentários, ou quer a TRI, que a gente vai te botar no grupo VIP. Nós vamos abrir a última turma do ano em dezembro. E, se você quer apenas o TJ de São Paulo, aí vem estudar pelo nosso curso para o TJ de São Paulo específico. Tem toda a teoria de matemática, reacionais, mais quatro bônus. Faz uma coisa, aqui embaixo tem o link do curso do TJ de São Paulo. Se você quer apenas o TJ de São Paulo, clica, vê os casos de sucesso dos nossos alunos, assiste uma aula do próprio curso, e eu estou te aguardando. Veja também todos os bônus. Você vai ver que é o curso mais completo. Ah, mas eu não sei nada. Tem um módulo de matemática básica para você decolar, antes de tudo. Beleza? Pensando nisso, a gente sempre faz isso. Bota o módulo de matemática básica, que a gente viu, os nossos alunos nos falaram, aquela grande dificuldade que a gente criou para isso. Tá bom? E, se bora. Vambora. Estou te aguardando nas aulas do curso. Vamos fechar aqui. Ó, você pode baixar o material dessa aula, está na descrição. E, se você entrar no grupo do TJ de São Paulo, a gente vai colocar o resumo, e também entra, porque eu vou colocar um desafio lá, mais uma questão para a gente fazer. Eu vou colocar hoje, e amanhã, às 9 horas, eu libero a solução. Tá bom? Só para quem está no grupo. Para uma atividade de orientação e prevenção em determinado bairro, N funcionários da Secretaria de Saúde de certo município deverão ser divididos em grupos, de modo que cada grupo tenha o mesmo número de funcionários. Constatou-se que cada grupo poderá ter 6, ou 10, ou 12 funcionários. E que em qualquer uma das três composições não restará nenhum funcionário fora de um grupo. Nessas condições, o menor valor possível para a N é. Então, ó, passou a ideia de contagem, ter 6, ou 10, ou 12, e sem sobra, ó, não restará. E pediu o menor. Aí entra naquela situação que eu te falei. O que você vai fazer? Você vai achar o MMC de 6, 10 e 12, e essa já vai ser a resposta. Por que essa já vai ser a resposta? Porque ele pediu o menor valor possível. O menor vai ser o MMC. Tá legal? Show? Se não tivesse, você ia ter que encontrar o múltiplo ali até aparecer. Show? É simples assim. Vamos por 2. Aqui dá 3. Aqui dá 5. Aqui dá 6. por 2. 3. 5 e 3. Tá bom? Por 3. 1. 5 e 1. Agora por 5 vai dar 1. 1 e 1. Show de bola? Agora o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar e vai dar a minha resposta. 5 vezes 3. 15. 30. 60. Beleza? Então 60 é um valor possível. Gabarito letra E de eu vou passar com o método MPP no TJ de São Paulo. Show de bola? E agora a nossa mensagem. Ah, já acabou. Revisa essa aula. Tá? Entra lá no desafio e bora aprender. Eu tenho certeza que você entrou aqui muito melhor. Você está saindo daqui muito melhor do que você entrou e aprendeu os dois modelos. Agora é cair dentro e exercitar. Tá de cara pro gol. Beleza? Acredite que você pode. Assim já está no meio do caminho. Cara, a primeira coisa é você acreditar. Eu acredito que você é capaz de aprender matemática com o método MPP. Mas você acredita? Não adianta nada. Porque se você vem estudar pelo TJ de São Paulo, pelo nosso curso TJ de São Paulo pela Trídeo, o nosso melhor já está todo lá. A gente se empenhou ao máximo gravando as aulas. Agora, se tu não fizer a sua parte, não vai adiantar. Então, cara, acredita que tu pode, que assim tu já está no meio do caminho. Show de bola? Pessoal, então, foi um prazer bota aqui nos comentários. Eu vou amar responder vocês. Bota aí nos comentários como essa aula te ajudou. Se você já tinha visto tão detalhado assim, tá? Dá o teu like. Se você não está inscrito no canal, cara, inscreva-se agora e ative as notificações para receber mais conteúdos como esse. Entra no nosso grupo do WhatsApp que eu vou liberar o resumo lá e o desafio. E amanhã tem a solução. Muito obrigado a todos. Foi um prazer. E lembre-se que matemática é para passar. Vamos embora juntos com o Meta do MPP. Valeu, galera. Um abraço. Até a próxima.